Música Queridos televidentes de Abrut Brasil, que prazer estar de novo com vocês. Uma grande oportunidade de nos conectar aqui do Rio de Janeiro. Fiquei muito feliz com a apresentação que foi feita pelo Idabrut e que realmente nos traz muita felicidade para a nossa cidade. Esta semana nós vamos falar um pouquinho sobre a Perashah que vem, Perashah Korach. Korach foi um personagem muito interessante dentro de nossa Torá. A Torá diz que o Korach não foi somente do passado, da história da humanidade, se não tem que ver com o dia a dia, que a pessoa não seja do caráter de Korach. Vamos explicar um pouquinho quem foi este Korach que fez uma revolução contra Moshe Rabenu. Se ele colocando contra, quisendo ele ser parte dos sacerdotes, aqueles que faziam o trabalho escolhido diante de Akadosh Baruch Hu, quer dizer que ele queria ocupar o cargo de Correngadol. Korach não era uma pessoa inocente, não era uma pessoa ignorante, para dizer. É uma pessoa sávia, uma pessoa que via da tribo de Levi, como diz na Torá, não teve um homem mais rico na história que Korach. Korach tinha encontrado um dos tesouros que levou a ele ser o homem mais rico. Ele tinha tudo, ele carregava consigo os utensílios do Beit Hamidash, quer dizer, o nível espiritual de Korach era muito elevado. Com isso, com tudo o que ele tinha, ele também errou dentro da sua vida. E veio a Torá e te disse, não sejas como ele, não pensa como ele. E é isso que a gente vem analisar nesta Perashah. Para falar um pouquinho de onde vem toda essa revolução de Korach, insatisfação de Korach, a gente se vai remontar no fim da Perashah anterior, que a Torá acaba falando sobre a mitzvah de Tzitzit. E vocês sabem que a Torá não sai toda conectada de tema em tema, então nós vamos ver a conexão que tem que ver do fim da Perashah anterior, que fala da mitzvah, a mitzvah de Tzitzit, que tem quatro cantos, que representa a Geulah, os quatro lexonot, os quatro linguagens de saída do povo de Israel, por isso temos quatro cantos, nós temos oito fios, que representam os oito dias que o povo de Israel demorou para sair do Egito, que está nos lembrando dessa época espetacular de nossos antepassados. E os fios, e os cantos, representam as mitzvot, que a gente tem que lembrar do celeste. E falando do celeste, aí caímos com Korach, que Korach foi, chegou diante de Moshe Rabbeinu, e lhe perguntou, olha, um talit, um manto, que está totalmente, com 250 fios celestes, precisam de um petil tegele, precisam mais de um fio celeste? Nossos sábios dizem que isso foi a provocação que foi dada por Korach diante da insatisfação que ele tinha dentro de sua vida. Ele tinha tudo na vida para ser feliz, ele tinha todos os componentes, porque ele era um religioso, era um homem rico, rico, era um homem que tinha profecia, mas ele ficou com um sabor amargo, sobre isto o Talmud diz, que tem três coisas que tiram o homem, Ha-Adam, o grande homem, quem é Ha-Adam, era este Korach, quem é, aquela pessoa que tem inveja, que persegue o Kavot, que tenta avar, Motsi-Imeta-Adam e Naolam, tira o homem deste mundo. O óleo dele, era um óleo insatisfeito, tudo o que tinha ele na vida, não tinha sabor, ele começou a olhar aquilo que era de Moshe Rabbeinu e Arona Corrêne, diante dessa revelião que ele apresenta, diante do povo de Israel. Mas com quem? Com o homem que a Torá acaba de falar, na peraixá anterior, vem a Is, Moshe, Anav, Meod, o homem, Moisés, foi o homem mais humilde, contra ele, você quer se revelar, e dizer que ele está, porque você tem privilégios, e nós não temos privilégios, nós também somos celestes. Falou nós outro, nós somos 250 fios celestes. Precisamos de um fio celeste? Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta, que faz Corrêne, que falou, uma sala, que está cheia de cifre Torá, cheia de Torá, de rolos de Torá, precisam de uma mesuzá pequena? Sobre estas duas perguntas, respondeu Moshe Rabbeinu, sim, Petil Tejele, precisa um fio. A pergunta foi como uma má intenção. Não foi uma pergunta, que fez Corrêne, de maneira natural. Foi uma provocação, diante de Moshe Rabbeinu. se conta sobre o pássaro e sua sombra. Tinha um pássaro que voava. Mientras ele voava, ele olhava para cima, e de seus lados, ele viu um pássaro maior que ele, que levava em seu bico um pedaço de pão maior ao pedaço que o pássaro ele mesmo levava em seu bico. E ele começou a ter um dilema pessoal, este pássaro. O que eu faço? Eu jogo o pedaço de pão que eu tenho em meu bico e busco acima aquele pedaço de pão que tem um pássaro maior e um pedaço maior para eu poder comer. eu continuo o meu vô tranquilo em momentos serenos de minha vida com meu pedacinho de pão em meu bico. Ele entra em um dilema e acaba sendo tentado pela inveja e ele joga seu pedaço de pão. ele junta as suas asas e ele se direciona para cima e quando vai lá para cima ele vê que não tem mais nada. E ele entra em uma decepção de sua vida e diz, olha, não encontrei nada nem o pedaço de pão que eu levava em minha boca agora eu tenho. E aí nossos sábios interpretam que este pássaro tinha um reflexo de sua própria sombra. Acima não tinha nada. E ele começou a ter um dilema próprio. Será que acima de mim tem algo maior? e ele joga aquilo que ele tem e ele perde seu pedacinho de pão e ele perde tudo que ele tinha conseguido naquela viagem. Nossos sábios dizem sobre Korah. Korah ele teria que ficar feliz com o pedacinho de pão que ele levava em seu bico e não precisava olhar para cima em sua sombra achando que tem alguma coisa a mais uma felicidade maior daquela que ele tem. Ele joga o pão ele perde tudo aquilo que ele tem em sua vida. E aí meus queridos que podemos nós aprender de Korah o Talmud diz tudo machloque que tem referência entre Beit Shammai e Beit Hillel dos grandes escolas em uma época de grandeza do povo de Israel Zeleshem Shammai mas o machloque de Korah ve edató e sua congregação é uma disputa que não é Le Shem Shammai e nossos sábios dizem ok teve em la época um pleito Beit Shammai e Beit Hillel é uma escola contra outra escola mas no segundo plano o Talmud diz o machloque a disputa de Korah ve edató ele e seus séquitos e seus auxiliares mas com quem eles estavam brigando dizem nossos sábios que ele estava brigando com sua própria sombra ele não estava brigando contra Moshe Rabbein ele estava de alguma maneira insatisfeito com a vida que ele tinha que levava ele não teve a sorte em aquele momento de ter uma mulher que lhe possa salvar de aquela situação porém nossos sábios aprendem algo muito interessante a pessoa tem que ter coragem tem que ter valentia mas tudo dentro os padrões que são lexem chamayim a Torá diz ebe azkanamer seja uma pessoa impetuosa para o lado do bem não para o lado do mal a mensagem que deixa esta perashah é uma mensagem eterna se afasta da disputa do pleito como aquele que se afasta do fogo aquele que brinca com fogo acaba se queimando acaba acontecendo coisas que a gente não quer a palavra mahluk disputa divisão tudo o que separa é uma parte vai perder na vida do ganador mas nossos sabios voltam um pouquinho a falar de Corá que lo enganou a Corá dizem seu olho o enganou porque ele não viu a teshuva de seus filhos seus filhos eles voltaram em teshuva e ele achou que a descendência dele ia ser a descendência do profeta Shemuel que é maior que Moshe Beharon então ele se confiou em seu olho ele confiou em sua capacidade mas ele não teve a felicidade de olhar para tudo o que ele tinha por dentro em vez de olhar tudo o que tinha por fora nossos sábios dizem vai cá Corá que comprou Corá Corá não levou nada que a Torá possa recair em nossos corações amém quem e iratom e iratom em seus filhos e iratom em seus filhos e iratom